Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Raiz. Hoje esse vídeo é bem diferenciado para vocês, pessoal. Com muita batalha, com muito graças a vocês, a todos que estão ajudando o canal Raiz, com muito sacrifício, conseguimos monetizar o canal, depois de muito, foi muito tempo, foi vídeos constantes, lutando, não desistindo do sonho, e o canal foi monetizado, graças a vocês. Porque sem vocês, o canal não tem seguimento, então tem que ter vocês para o crescimento do canal. Então estou muito feliz e muito obrigado a todos, aqueles que estão apoiando, aqueles que sempre estão ajudando, e aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao canal Raiz. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma receitinha bem top, é um bolo chamado queijadinha. Não saia daí, fica até o final desse vídeo. Vamos aos ingredientes para o nosso bolo queijadinha. Pessoal, é bem prático esse bolo queijadinha. Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, meia xícara de água, porque nós vamos fazer o nosso caramelo para a nossa forma, para untar a forma. Vamos precisar de 100 gramas de queijo parmesão, uma caixinha de leite condensado, duas xícaras de leite e um pacotinho de queijo ralado, de coco ralado, de 100 gramas. Pessoal, a xícara que eu estou usando sempre é essa tradicional aqui, não tem segredo nenhum. Essa aqui é sempre a medida, quando fala uma xícara é essa. Agora vamos levar o nosso açúcar para o fogo e vamos até lá. Pessoal, o nosso açúcar agora está derretendo, nós vamos fazer um caramelo desse açúcar. Aí, para você ver, depois da nossa xícara d'água, vai logo em seguida, porque eu quero ele bem cremoso, bem homogêneo, bem lisinho. Então, agora nós vamos, olha aí, começou a derreter e a gente vai apurando no fogo. A gente continua mexendo para ele, para ele absorver bem. Pessoal, esse bolo, para quem gosta de queijo, fica maravilhoso. Todo mundo vai amar esse bolo queijadinho. Olha, começou, derreteu aí, agora a gente vai apurar ele mais um pouquinho, para depois acrescentar água. Precisa ter pressa, tá? Não precisa ficar tentando escrever os ingredientes, que eu vou deixar tudo lá no inbox de informação. Vai ter sempre aí, tudo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou sempre estar respondendo. Se você estiver querendo alguma receitinha, pede ali no canal que eu vou fazer para vocês. Eu vou estar sempre atendendo o pedido de vocês aí, porque o que vale para o canal é o crescimento, contando com a ajuda de vocês. Então, sempre que vocês pedirem alguma coisa, a gente vai estar atendendo. Olha aí, que lindo que está ficando o nosso caramelo. Pessoal, é muito importante para o canal, quando vocês vão ali e dão aquele joinha, ativa o sininho, nunca esqueça de ativar o sininho e se inscrever, que é o mais importante, né pessoal? Já derreteu por completo o nosso caramelo. Agora a gente vai acrescentando água aos pouquinhos, para não envelhecer de uma vez. Eu vou jogar na água aos pouquinhos, agora acrescentar um pouquinho. Aí se você mexe mais um pouco, para ficar bem lisinho as caramelo, para ficar bem untadinha a nossa forma. Vamos mexer aí por cerca de mais um minutinho, só para deixar ele bem liso mesmo, bem cremoso. Olha pessoal, esse é o ponto que nós queremos. Olha ó, feito isso, agora a gente vai desligar o fogo e vou untar a nossa forma. Pessoal, feito o processo, agora a gente vai jogar na nossa forma para untar ela. Olha que coisa mais linda. Agora vocês mexem assim, ó. E agora reserva ela, para nós pegar e bater a nossa massa. Pessoal, estava do lado ali os ingredientes, que era muito ingrediente, eu esqueci de falar. Vai quatro ovos, duas colheres de açúcar e sete colheres de farinha de trigo. Mas não precisa esquentar a cabeça, que eu vou deixar lá, tudo embaixo ali. Aí pode entrar ali no inbox de informação, vai estar tudo ali os ingredientes. Agora a gente vai fazer o seguinte, acrescentar o leite. Essa é a nossa massa da nossa queijadinha. Lófito de leite condensado. Uma caixinha. Duas xícaras de leite, uma caixinha de leite condensado. 100 gramas de queijo parmesão. Sete colheres de farinha de trigo. Duas colheres de açúcar. Quatro ovos. E um pacotinho de coco ralado de 100 gramas. Agora a gente vai tampar e vai bater bem batidinho isso aqui. Pessoal, a nossa massa já ficou pronta. Agora a gente vai acrescentar aqui. Não tem segredo nenhum. Agora a gente vai levar para o forno por 45 minutos a 180 graus aquecido, 10 minutinhos antes. Tá bom? Logo em seguida eu volto com vocês. Pessoal, após quatro horinhas o nosso bolo ficou pronto. Agora vamos desenformar ele para ver como é que ficou. Aqui não tem segredo nenhum. Aqui a gente vai pegar a faquinha. Vamos passar no cantinho dele para ajudar ele a sair. Passa ela bem rente a forma para não machucar o bolo. Eu falo machucar, né? Mas não sei como vocês falam aí. Que lindo ficou. Agora vamos para a hora da verdade. Bora. Olha como ficou lindo, pessoal. Bem molhadinha. Pessoal, acabemos de cortar ele. A textura dele é igual de um pudim. Se vocês olharem, aqui teve uma vazãozinha porque o caramelo estava um pouco quente. Se vocês quiserem, não interfere em nada o sabor. O sabor é o mesmo. Mas se vocês quiserem esperar o caramelo esfriar um pouquinho mais para depois acrescentar ou quando fizer a parte do recheio do bolo ali daí é melhor. Fica a critério de vocês. Mas é porque eu estava com um pouco de pressa foi que coloquei e o caramelo estava um pouquinho quente. Daí ficou essa vazão. Mas não interfere em nada. O sabor é o mesmo. E ele ficou igualzinho, ó. A textura de um pudim, ó. Bem molhadinho. Então, pessoal. Esse foi o videozinho de hoje. Esse bolo... Queijadinha. Queijadinha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. É muito importante dar sempre aquele like. Ative o sininho para sempre estar recebendo notificações do canal Raiz. Não esqueça de acompanhar nós também lá na página do Facebook, Instagram. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.